A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou a última reunião ordinária da legislatura do período de 2017 a 2020. A mesa diretora dirige os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. É composta de sete integrantes. São os vereadores Adelar Vargas, o Bolinha, Lucie Duartes, professora Lucie, tia da moto, Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, Ademar Pozobon, Alexandre Vargas, Daniel Diniz, Juliano Soares, Juba. Nós cumprimos com o nosso papel. O vereador Bolinha foi brilhante nas decisões tomadas, sempre, sempre muito democrático, ouvindo a todos, ouvindo a todas, inclusive ouvindo principalmente os funcionários e os vereadores, ouvindo a comunidade. Mas devido à pandemia, a gente ficou um pouco engessado naquilo que a gente gostaria de oferecer para a comunidade. Nós cumprimos com o nosso papel rigorosamente. O vice-presidente é o substituto imediato do presidente. Preside boa parte das sessões em que o presidente está ausente. Quando, no exercício da presidência, o vice-presidente exerce todas as atribuições do cargo, incluindo, aí também, a substituição do prefeito, nos casos legais, quando necessário. A vice-presidente, Lucie Duartes, comenta sobre a importância de integrar o grupo. A importância da mesa diretora é a que são aquelas pessoas que, escolhido entre os 21 vereadores, são os que vão responder pela parte administrativa da casa. E isto é uma experiência ímpar. Eu sempre digo que todo vereador deveria passar por essa experiência da mesa diretora, porque aprendemos muito, muito, como fazer uma administração e sempre pensando no povo. O ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19, limitou as atividades legislativas. A cada situação havia um planejamento de execução. A vereadora Lucie comentou sobre o projeto Vereador Mirim, que busca levar conhecimento sobre o funcionamento da Câmara aos estudantes das escolas municipais, do sexto ao nono ano, matriculados regularmente. Porém, devido à pandemia, não foi possível executar este projeto. Nós conseguimos fazer um trabalho harmônico, que isso é o mais importante. Tínhamos, junto com o vereador Bolinha, eu, o vereador Bolinha e os demais membros da mesa diretora, projetos, que eram projetos mais abrangentes para a comunidade. Mas, devido à pandemia, ficou impossível, como, por exemplo, o retorno do vereador Mirim. Apesar das dificuldades enfrentadas com a pandemia, a mesa diretora, com o auxílio e a participação de todos os integrantes, conseguiu desenvolver suas funções, priorizando a segurança de todos os servidores da Casa Legislativa.